Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Fabi e hoje trago para vocês os meus usadinhos da semana, tá? Talvez a imagem fique um pouco balançada porque eu tô aqui gravando em cima da cama e tô segurando o celular na mão, tá? Mas assim vai ser um vídeo rapidinho e espero que isso não incomodem aí vocês, tá bom? Então, vamos começar com os produtinhos de banho, tá? Eu trago para vocês esse aqui, ó, o óleo serve da Natura, né? Esse de flor de pêssego e amêndoas. Esse produtinho que eu já falei aqui em vários outros vídeos, que é um produto que eu gosto muito de usar porque facilita, né, no meu dia a dia. Eu uso no banho e aí sinto que minha pele fica hidratada. Então, atende minha necessidade. Então, é um produtinho que eu tô sempre usando e eu usei essa semana, tá? Essa delicinha aqui da Natura. O próximo foi esse hidratante aqui, ó, da Oboticário, né, da linha Cuide-se Bem, que é esse de leite. Essa maravilha aqui que eu sou apaixonada com esse cheirinho. Tenho vários hidratantes para usar e sempre recorro a esse cheirinho aqui. Inclusive, tô tentando secar alguns frascos ali que tá, que parece que tá dando cria, que eu uso, uso, uso e eles não acabam. Mas eu vou vencer, vou conseguir. Mas abri uma exceção para usar essa delicinha aqui, tá? Que é um dos queridinhos que eu tenho, um cheirinho que me agrada, me encanta. E foi o que eu usei essa semana também, tá? Aí, Body Splash, eu usei apenas um, que é o combinadinho junto com esse hidratante, né, que é o Splash da linha também Cuide-se Bem, de leite, né, da Oboticário, que é esse cheirinho maravilhoso, que eu gosto de estar usando à noite para dormir. É um cheirinho bem, um docinho assim, bem agradável. É um cheirinho que eu sou apaixonada. Então, nenhuma segurada esses dias sem usar, mas agora peguei de volta para sentir esse cheirinho, porque gosto muito, tá? De leite, Cuide-se Bem. O próximo foi esse aqui, ó, o Insensatez da Oboticário, né? Esse cheirinho aqui de limão, bem fresquinho, bem confortável, bem agradável. E durante o dia que eu usei esse delicinho aqui para me refrescar, tá? Maravilhoso para dias quentes e foi o que eu usei essa semana. Outro também para me refrescar também, que é um que tem virado, assim, um dos meus favoritos também para os dias de calor. É esse aqui, ó, o New Aqua Fresca, também da Oboticário, né? Só tá dando o Oboticário aqui. Mas, assim, é aquele cheirinho maravilhoso, confortável, que eu consigo usar tranquilamente durante os dias quentes que tenho feito aqui. E sem contar o cheirinho que ele tem, né? De cheirinho de erva-cidreira que tem nele aqui, que me agrada, me encanta, tá? Esse New Aqua Fresca é maravilhoso. O próximo é essa delicinha aqui, ó, da Natura, né? O Luna Radiante. Esse chipre elegante, sofisticado, maravilhoso. Que eu tava com saudade desse cheirinho. Aí, falei, eu vou começar a dar uma misturada dos meus perfumes, né? Que ele, quando ele chegou, era só ele que eu usava, usava, usava. Aí, depois, foi chegando outros e ele ficou encostadinho ali. Falei, não, agora é a vez dele novamente. Então, foi um que eu usei essa semana, tá? Da linha do Lunas é o meu favorito. Se alguém ainda não sabe, né? Eu gravei um vídeo falando de todos os Lunas. E nesse aqui que eu falei que é o meu favorito. Então, foi o que eu usei essa semana, tá? Aí, chegou aqui pra mim dois lançamentos, né? Da Natura. E que eu fiquei extremamente apaixonada. E usei... Usei não só porque eu estou apaixonada, mas também porque eu estou testando. Porque eu vou trazer as minhas impressões pra vocês. A gente diz que o vídeo sai essa semana ainda, tá? Vou tentar colocar eles na programação dessa semana. Primeiro é esse aqui, ó. O Lunarubi da Natura, né? Esse lançamento maravilhoso. Esse cheirinho marcante, sensual, envolvente. É maravilhoso esse perfume, tá? Não vou falar muito dele. Porque, como eu falei, eu quero trazer as minhas impressões pra vocês, né? Dessa maravilha aqui da Natura, tá? Então, foi um que eu usei aqui pra... Tanto por ser novo, pra eu experimentar. E pra testar também, pra falar pra vocês, tá? Lunarubi. O outro que eu trago pra vocês aqui é esse aqui, ó. O Una Blush. Ele tem esse vídeo, assim, metalizado. Mas aí já dá pra vocês ver aí o líquido dele, como desceu bastante, né? Porque, sim, usei muito essa semana. Vocês podem ver que os meus usados diminuíram, né? Diminuiu bastante. Porque eu usei muito esse aqui, ó. Vários dias. Confesso que, desde que chegou, só tô escolhendo ele pra usar. Dei uma variada aí nos dias de muito calor pela manhã, né? Pra não me sufocar muito. Porque esse aqui não é um perfume que me sufoca. Porém, eu acho que, assim, nos dias que tem feito de muito calor pra me usar pela manhã, esse aqui não é muito indicado. Eu prefiro escolher os mais fresquinhos, né? E deixar esse daqui pra um pouquinho mais... Temperatura um pouquinho mais amenas. Porém, já adianto que é o meu favorito, a minha nova paixão. E que... Quando eu gravar o vídeo das minhas impressões, dessa delicinha aqui, vocês vão ver o quão apaixonada estou por essa fragrância, tá? Muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Pode ser que é porque ele chegou agora, o cheirinho diferente, eu estou apaixonada. Pode ser. Porém, ele tomou post aqui de outros que eu tava sempre apenas usando. E agora, toda vez que eu quero escolher um perfume, eu vou procurar um perfume pra usar. O primeiro que me vem na cabeça é essa maravilha aqui, ó. O Una Blush, tá? Estou encantada, né? Como eu falei, ó. Vejo o líquido dele aí como desceu. Porque sim, estou usando muito, muito, muito. E não só porque é pra testar, não. É porque realmente estou apaixonada por esse cheiro, tá bom? Então, ó. Foram esses talos usados da semana. Como eu falei, usei pouca coisa, poucos perfumes, porque estou testando essas novidades que chegaram, né? Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like pra ajudar aqui na divulgação do canal, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tá bom? Me seguir nas redes sociais, que eu sempre posto por lá, tudo que vai passar, que vem aqui pro canal. Eu sempre mostro em primeira mão por lá, tá bom? E até mesmo pra gente ficar mais próximo, né? Porque ali a gente consegue estar se falando com um pouco mais facilidade, né? Do que aqui pelo YouTube, tá bom? E também, se você conhece alguém que gosta, né, de vídeos e conteúdos de perfume, compartilha esse vídeo, tá bom? Pra ajudar aqui o nosso canal, a nossa família a crescer, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, tá? Uma ótima semana também para todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!